Música Cultura riquíssima o Maranhão tem, potencialidade econômica também tem e uma localização estratégica no planeta. Os embaixadores da União Europeia tiveram a oportunidade de conhecer de perto também o funcionamento do Porto do Itaqui. Na visita aos 26 estados, os embaixadores querem conhecer a diversidade do Brasil e a realidade de cada estado. E para nós é muito essencial vir para cá e conhecer e ouvir como vai o estado, quais são os grandes projetos, o que está acontecendo. Para nós é muito importante. Então nós estamos aqui para aprender primeiro e depois fazer o nosso papel de embaixador do Brasil em nossos países e fazer a promoção de um estado como o Maranhão. Aqui no encontro com os embaixadores, os secretários de Estado e presidentes de órgãos estaduais puderam apresentar o potencial econômico, ambiental, turístico e tecnológico do Maranhão. Estamos aqui para mostrar todas as nossas potencialidades, o que é que temos em termos de negócios a oferecer para desenvolver não só o estado do Maranhão, mas toda a região norte, nordeste, não só desenvolvimento, mas também sustentabilidade, mostrando que nós temos boas práticas de ambiental, boas práticas de descarbonização. Novas portas do Maranhão que se abrem para o desenvolvimento e a geração de emprego e renda. Nós queremos abrir as portas do Maranhão, claro, dentro de um desenvolvimento sustentável, buscando a geração de emprego e renda para os maranhenses. Isso faz parte do plano de desenvolvimento do governador Carlos Brandão, que perpassa pela formação de mão de obra, qualificação de mão de obra através da educação, investimentos na área do meio ambiente, da agricultura, da agricultura familiar, mas também da industrialização. Então, vamos! Legenda Adriana Zanotto